Boa noite amigos orquidófilos, estou aqui eu e o meu garotão. Beleza orquidófilos, amigos orquidófilos agora né? Eu venho trazer para vocês com muita alegria aí o vídeo que é da adubação orgânica. Eu vou fazer a receita aqui para vocês. Lembrando que esta é uma receita minha, é a forma como eu faço, tá? Então se você se agrada daquilo que eu tenho apresentado no meu Facebook, também daquilo que vocês tem visto nos meus vídeos, é a forma como eu utilizo grande parte das minhas orquídeas, tá? É a adubação que eu uso em grande parte das minhas orquídeas. Então pode ser que te ajude. Vou falar um pouquinho de como eu faço, vou passar na verdade 3 receitas para vocês e vocês podem utilizar a forma que vocês quiserem. Vamos para a primeira então. Os 3 principais elementos da adubação orgânica, tá? Torta de mamona, certo? Então está aqui, ela vai mostrar para vocês aqui ó. Torta de mamona, cinza e farinha de osso. Farinha de osso. Aí nós temos também o esterco de frango, tá? Que é o esterco de galinha, né? Então vamos lá. A receita, tá? Essa é uma receita que eu estou passando para vocês, porque eu passei para vocês uma receita que era exatamente o que eu vou mostrar aqui agora. Só que eu mostrava para vocês que eu colocava um pouco de água num pote furadinho e deixava ali uns 25 dias esse material entrando em decomposição. Porém, as pessoas começaram a encontrar bichinho, começaram a encontrar larvas, enfim. Eu não sei o que foi que houve, mas aí eu decidi então tirar esse vídeo e fazer dessa forma que também funciona tanto quanto, tá certo? Então vamos lá. Pega papel e caneta para você poder marcar, tá? Torta de mamona. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então cinco colheres de sopa de torta de mamona. Ah, agora a gente vai para a farinha de osso. Farinha de osso. De osso. É. Não, pai. Esterco de galinha. Esterco esse, filho? Não, não é não, filho. Esse é... A gente inverteu. Então vamos lá. Farinha de osso, tá? Uma e duas. E farinha de osso. Tá ok? Agora a gente vai colocar a cinza. São duas colheres e meia de cinza. Então ó, cinza, tá? É cinza de madeira, tá? Essa madeira não pode ser, ó. Então deixa eu terminar aqui que eu vou falar sobre isso, tá? Duas e meia, tá bom? Pronto. Essa é uma receita. Eu já vou falar sobre essa receita, mas eu vou te dar uma dica legalzona pra você aí. Essas cinzas, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer em casa, né? Então primeiro, não pode ser cinza de churrasco. Esquece, tá gente? Às vezes a pessoa quer aproveitar lá o churrasco que fez no final de semana e pegar aquela cinza. Não pode devido à gordura, ao sal, tá? Então não pode ser cinza de churrasco. Essa cinza aqui, inclusive, eu peguei numa pizzaria, tá? Tem um parente que tem pizzaria e ele acabou arrumando pra gente, né? E pizzaria utiliza muito. Então, por quê? Porque eles usam naquele forno, né? Então eles usam lenha pra poder deixar aqueles fornos deles lá ligados e aquecidos. Então lá fabrica muito, sem querer, acaba fabricando muito aí a cinza, né? Então eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês também, tá? Fica mais fácil você encontrar a cinza se você procurar uma pizzaria. Fica a dica aí, tá? Então você acompanhou aqui a receita? Então o que você vai fazer agora? Você vai misturar, né? Mistura, né, seu Matheus? Nossa, o cheiro é horrível, gente. Não faz nem. Um cheirinho desagradável. Mas eu vou passar pra vocês também uma soluçãozinha pra isso já, já. Depois de feito isso, você já pode colocar aqui a sua mistura no porta-adubo ou no sachê, tá? Tá pronto. Essa é a primeira etapa de um adubo orgânico. Vamos fazer uma segunda agora, tá? Eu vou fazer a segunda e depois eu vou falar da terceira pra você também. Só que eu vou fazer em dois vídeos isso pra esse vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Até porque tem um cara que quer participar desse vídeo aqui, que vocês vão gostar também. E vamos lá. Feito aqui, qual que seria então a segunda receita? A segunda receita seria exatamente esse primeiro passo. Então, aí, ó, cinco colheres de torta de mamona, duas de farinha de osso, duas e meia de cinza. E aí nós acrescentaríamos uma colher... Olha só, desterco de galinha, tá? Ó, uma colher de esterco de galinha. Aqui veio até um. Vou completar aqui porque ficou faltando um pouquinho. Essa é a segunda forma, tá? Por que que a gente acrescenta o esterco de galinha? A gente aumenta o nível de nitrogênio nesse conteúdo, tá? Pra vocês saberem um pouquinho do que que nós estamos tratando aqui, a fórmula NPK, ela tá praticamente toda aqui, tá? Então, na cinza você vai encontrar magnésio, cálcio e principalmente o potássio. Na cinza, na cinza não, perdão, na farinha de osso, você vai ter o nível de fósforo elevado. Na torta de mamona você também vai ter o nível de nitrogênio bem avançado, tá? Tem gente que gosta de utilizar a torta de algodão. Eu utilizo a torta de mamona. A torta de algodão, ela tem o nível de nitrogênio muito acima da torta de mamona, tá? Mas fica a sua opção. Eu utilizo a torta de mamona, tá? Desculpe. Então, essa aqui seria a segunda receita. Agora vamos falar da terceira e última receita, tá? A terceira e última receita é exatamente essa, Matheus, na caseira. Mas antes de falar da caseira, existe esse cara aqui, ó, tá? Farinha de peixe. Um elemento muito importante, porém você pode deixar de utilizar caso você não queira. Falo isso porque aqui você já tem os elementos principais pra ter um adubo orgânico de qualidade. Aqui você aprimoraria ainda mais, acrescentaria ômega 3 às suas plantas, fonte de nutrientes também importantes, utilizando farinha de peixe. Só que isso seria realmente se a gente tivesse aí pra fazer um bokashi, tá? Então assim, o que é um bokashi? Inclusive eu tive a oportunidade, eu não tenho conhecimento técnico das fórmulas, da fórmula do que o bokashi realmente de fato proporciona, tá? Mas um verdadeiro bokashi, ele tem um sistema ativo, a gente chama de aquele processo de fermentação, aonde ele entrega pras suas plantas uma melhor fonte de nitrogênio, etc, tá? Não é que é uma melhor fonte, mas ele tem um processo que faz com que aqueles fungos benéficos se proliferem muito mais rápido na sua orquídea. E com isso, óbvio, as suas orquídeas crescem com mais velocidade e também com mais saúde, tá? Como seria feito isso? Acrescentando aquela palha de milho ou casca de arroz, você faz ela moída. A proporção, é isso que eu tô falando, tá? Só tô falando pra vocês do como seria o bokashi, então essa não seria nem uma receita, tá? É só pra vocês terem uma ideia de como seria realmente. E você colocaria numa panelinha um arroz, cozinharia um pouco de arroz, óbvio que sem tempero, sem sal, sem nada. Deixaria esse arroz num pano de prato secando no sol, você pode colocar em um local que pegue bastante sol, põe um pano de prato por cima e umidifica aquilo por uns dois, três dias. Ele vai ganhando uma umidade com calor, prolifera fungo, tá? Essa é a forma de fermentar. E aí você vai tirar esse guardanapo, ele vai tá lá com aqueles pelinhos cinzas no arroz, né? Esse você não utiliza e vai ter uns que tá com aquele processo branquinho, fermentando. É esse que você deve separar para fazer a utilização e a mistura do adubo pra que você possa ter esse processo. Também dá pra ser feito com açúcar mascado e também com melado de caldo de cana, tá? Então eu não vou falar pra vocês com propriedade sobre esse adubo porque eu não tenho o devido conhecimento pra falar, tá? Mas esse daqui eu sei que dá certo e funciona bem, tá? Então você marcou as duas receitas? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Rapazinho, chega aqui e vem mostrar pra todo mundo a sua plantinha aqui. Eu vou apresentar pra vocês o meu segundo ajudante e um carinha que conseguiu plantar uma sementinha de maçã. E veja o que ele tá fazendo aqui. Vem cá, garotão. Mostra pra todo mundo lá a sua plantinha. Fala oi! Oi! Tudo bom? Por que tão? Manda um beijo pra todo mundo. Beijo! Essa é a plantinha dele. Mostra pra todo mundo lá. É um pezinho de maçã, gente. É um pezinho de maçã que ele desenvolveu aqui. E acredita se quiser, é ele mesmo, gente. Te juro. Lógico que eu plantei, né? Arrumei a terrinha, plantei. Ele vinha todos os dias regar e deu essa maravilha aqui, tá? Gente, eu também quero falar o mico que aconteceu. Eu também tinha um. Só que eu fui jogar água nele. Eu, assim, acabei esquecendo. Botei ele na torneira. Saiu um monte de terra depois. Eu só vi o negócio no ralo depois da sementirinha. Acabou. Esse aqui tem a mão igual a do pai. Esse aqui eu vou deixar bom também. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo vídeo desse adubo orgânico. A gente vai falar mais sobre isso. Não perco, hein? Eu vou falar pra você. Como você deve usar, periodicidade. Então não perde, não sai daí. Beijo, tchau. Falou. Tchau, tchau.